Fala aí, beleza? Newplayer aqui. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série de A Lenda dos Campeões 4. E no episódio de hoje nós vamos realizar o nosso evento dos Megas. Isso mesmo, no último episódio eu perguntei para vocês o que eram aquelas esferas de vidro lá em cima. E vocês deixaram comentários falando que aquilo era sobre os eventos dos Megas e realmente está liberado o evento dos Megas aqui para a gente fazer no nosso servidor. E eu estou vendo que tem alguns que já estão pintados. Olha só, o meu aqui em cima está todo transparente e tem um do pessoal aqui que já está pintado os círculos ali de vidro. E eu dei uma olhadinha também, olha só, parece que tem um Pokémon dentro. Olha só, dá para ver aqui. Ali também tem um, os outros que estão mais longe não vão dar para ver. Mas parece que tem um Pokémon dentro de cada um. Será que a gente vai ter um Pokémon dentro da nossa aqui? Bom, eu não sei o que é, então vamos para o evento dos Megas. Eu fiquei sabendo que a gente tem que falar com o novo morador que está ali do lado do seu barriga. Então vamos lá falar com ele. E enquanto a gente vai lá falar com ele, então dá tempo de vocês deixarem o like aí embaixo, que ajuda bastante na divulgação dos vídeos. Já se inscreve no canal também e vamos aproveitar e vamos falar aqui com o nosso amigo. Quem é você? Junius Brock. Acha que as esferas são brincadeiras? Elas são esferas que apontará quem já fez o evento das Mega Evoluções. Ah, então aquelas lá que já estão prontas é o pessoal que já fez. Beleza, então por isso que a nossa ainda não está colorida. Beleza. Ao final do evento, a da sua casa ficará com as cores que você escolher e ainda terá uma surpresa. Ih, vá para as coordenadas. Deixa eu anotar essas coordenadas aqui. Pronto, já está anotado. E pronto, ele só fala isso. Beleza, vamos pegar um Pokémon voador e vamos para lá, então. Eu não sei para onde que é a coordenada, mas já vamos para lá, então. Calma aí. Bom, nós já estamos em menos 500. Temos que chegar no menos 800, então acho que a gente já está chegando. Menos 700 agora. Eita, o que é aquilo ali? Será que é isso? Menos 800. Olha aquilo ali. Tem um Raikosa Mega lá em cima. Eu quero aquele lá. Será que eu posso capturar? Não tem como capturar. Ah, capturar o Raikosa Mega tem como capturar, né? Bom, vamos lá. Vamos descer aqui com segurança. Pronto, descemos com segurança. Ih, está um monte de Mega. O Styrix Mega. Gostei. Nossa, o Mewtwo. Esse é o Mewtwo X. Esse é o Mewtwo Y. Nossa, Diancy. Boa. O que mais temos aqui? O Egron. Tá? Ih, tem uns ali dentro, hein? Acho que aqui fora não tem mais nada. Acho que não. Aqui fora acho que não tem mais nada. Vamos entrar então. Vamos falar aqui. Ué, o Julius está aqui já? Ei, você chegou na Mega Torre. Meu primeiro emprego. Tá bom. Esse é o primeiro. Aqui você achará tudo Mega. Tá bom. Ao todo temos 7 Mega Treinadores que você precisa derrotar para conseguir usar as Megas Evoluções em qualquer batalha da Lenda dos Campeões 4. Ao chegar no topo você saberá o que fazer para liberar suas Megas Evoluções. Boa sorte. Tá, 7 Treinadores. Beleza. Bom, vamos ver aqui. Ó, tem o Mega Bomasnow. Legal. O Mega Abissol também é legal. Mega Altária. Legal. O Mega Subway. Ele fica escondido. Olha lá. Cadê? O Mega Glelly. O Mega Latios ou Latios. Eu não sei qual que é. Eu não sei qual que é. E Mega Aldino. Beleza. E temos uma escadaria. Ixi. Será que vai ter 7 Treinadores aqui? Bom, vamos lá. Eu nem estou com... Ih, já tem um cara aqui. Eu nem estou com Pokémons. Calma aí. Vamos escolher os Pokémons para cá primeiro. Tá, esse aqui não vai. Tem que ser Pokémons no level 62. E vocês lembram que eu falei que eu ia fazer um Tiranitar para a gente usar no nosso Ginásio Dark? Ele está aqui, ó. Esse é o nosso Tiranitar Dark. Tá no level 62 para a gente usar no nosso Ginásio. E se vocês verem aqui, barra e vezes 1. Ele é totalmente perfeito. Ele é 97%. Só o Special Attack dele que diminui, mas a gente não usa Special Attack. Então ele é 100% perfeito. Ele está aqui com o Sand Stream que ele vai evocar, então, a nossa Tempestade de Areia. Os movimentos dele eu já coloquei os que eu vou usar mesmo, que é Crouch, Earthquake, Stone Age e Ice Punch. E o status dele, ele é Adamant e ele é comum o tamanho dele também. Então eu já tenho aqui o nosso Tiranitar level 62. Vamos pegar os Pokémons level 62. Nós temos as opções de usar os nossos Pokémons do Ginásio. Vai dar para a gente usar. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Intimidate que ele diminui o status de ataque do oponente. Eu acho que ele é bom. Vai ser bom para a gente colocar ele também. Nós temos o nosso Greninja. Nosso Greninja, ele fortalece os movimentos do tipo água. E nós temos dois. Acho que é bom a gente colocar ele. É bom que ele é bem mesclado, né? A gente tem aqui um Pokémon do tipo planta, que eu acho que ele tem movimento de planta. Tem. Vai ser bom a gente ter também. Pokémon que tem ataques do tipo fogo. Acho que vai ser bom. E esse aqui é só Dark, né? E ele ainda tem um ataque fogo, tá? Mas eu estou achando que eu vou colocar um outro Pokémon que a gente tem que está no level 62. Nós temos aqui os nossos Pokémons perfeitos. Olha só. Nós temos o nosso Stoutland. Temos o nosso Tungroof que a gente fez no último episódio. E temos o nosso Whipple Down. O nosso Whipple Down aqui, ele também seta... Ah, não. Ele aumenta o poder de alguns ataques do tipo terra. Seria bom a gente entrar com esse daqui. E aí ele vai ter o ataque bufado. Se bem que esse daqui, ele tem o Sand Rush que aumenta a velocidade, né? Bom, vou começar com o nosso Stoutland. E aí a gente mantém esses dois aqui para a gente poder usar. Os 62. Tá. Eu acho que esse é o primeiro time que a gente vai usar. A gente entra com o Tiranitar para setar o Sandstorm. Depois dá para a gente trocar o nosso Stoutland, se precisar. Então vamos lá. Bora. Primeiro treinador. Ué, quem é você? Vamos ver quem é. Boa, Gudra. O Sand Stream já ativou. Ah, é o Mega Mente. Beleza. Ele falou um pontinho só. Beleza. O Gudra, ele é o quê? Ele é veneno? Eu acho que o Gudra é veneno, né? Ah, aqui eu estou só com o Dynamax, tá pessoal? Eu não posso usar a Mega ainda. Então eu não estou com a Pedra de Mega Evolução do nosso Tiranitar. Vamos tentar usar o Ifquake. Tá. Ah, ele trocou com o Impoldar. Beleza. Ih, ele vai ficar com o ataque bufado. Por causa do... Ah, eu estou sem itens. Meu Deus. Eu estou muito sem itens. Bom, vamos tentar dar um Ice Punch. Foi super efetivo, mas não derrotou. Ah, ele colocou o Stealth Lock. Tá, ele trocou para o Gudra. Boa, congelamos. Congelamos o Gudra, tá. Eu vou dar o Ice Punch, porque se ele trocar... Ah lá, ele trocou para o Umbro. O Umbro é Dark. Para Dark tem que ser Fada, Lutador ou Inseto. Eu acho que eu não tenho nenhum desses tipos de ataque. Fada, Lutador ou Inseto. Tá, nenhum deles. Eu devo ter alguma coisa no Stealth Land que seja mais ou menos, talvez. Sendo Storm ainda está ativo. Ó, a gente já entra levando o Forrado. Ih, ele usou Full Play. Tá. Ó, temos ataque Lutador. Foi super efetivo, mas não levou. E ainda reduziu nossa defesa. Tá. Vamos entrar com o Greninja, que o Greninja é mais rápido. O Atos Shuriken. Ah, ele trocou o Gudra. O Gudra está congelado. Ele é Poison, então ele tem ataque Psíquico. Vamos para o nosso Tiranitar para acertar o Sandstorm de novo. O Gudra está congelado, beleza. Earthquake. Ele trocou para o Umbro, tá. O Umbro levou um ataque de graça. Vamos tentar dar um Ice Punch nele também. Boa, levamos. Levamos o Umbro, tá. E olha que eu estou sem itens, hein. Lembrando, estou sem itens. Esse aqui é Água e Fantasma, não é? Eu acho que ele é Fantasma. Se ele for Fantasma, foi super efetivo. Então eu acho que ele é Fantasma. Tá, ele deixou a gente pegando fogo. Não tem problema. O ataque Fantasma eu levou ele. O ataque Dark eu levou o Fantasma, beleza. Blastoise. Ixi, agora lascou. Blastoise é só água, né. Elétrico e grama. Vamos colocar o nosso Shiftry. Torcei para... Nossa, é um Mega. Um Mega Blastoise. Se ele tiver um ataque de gelo, já era. Eu tirei o Tiranitar, hein. Tá, a gente levou um ataque de Água com o Shiftry. Aura Sphere foi super efetivo. Perdemos o nosso ataque de... O nosso Pokémon de grama. Agora lascou. Água contra Água. Tem que ser Água contra Água. Dark Pulse. Tá, vamos o ataque ao primeiro. Meu Deus, o Aura Sphere é muito efetivo. Meu Deus, todos os meus Pokémon tem fraqueza. Todos os Pokémons tem fraqueza agora. Aqui é uma Copa, eu acho que arrancou o item. O Alter Pulse. Meu Deus, o Blastoise vai levar todo mundo. Prouch. Tacamos primeiro, levamos o Blastoise. Tá. E Poldown. Vamos tentar dar aquele gelo. Super efetivo, mas não levou nada. Tá, agora lascou. Ele vai dar um ataque de terra e vai levar. Dark Pulse. Quase levou. Não acredito. Faltou 0.4 pra gente levar ele. Tá. Vim que tava sem itens. Tá. Foi erro meu, foi erro meu. Bora, deixa eu colocar os itens aqui. Vamos separar os itens dos nossos Pokémons. Já estou de volta e agora estou com os itens. Até trouxe uns itens extras aqui. Mas eu estou aqui com a faixa musculosa. Que ele dá um boost nos ataques que são do tipo físicos. Coloquei nosso Stout Lady. Coloquei Esfera da Vida no Chief Tree e no nosso Round Down. O Óculos do Escolhido que aumenta o ataque especial do nosso Greninja. O Pano do Escolhido pra aumentar a velocidade do nosso Crocodile. E a Faixa do Escolhido pra aumentar o nosso ataque físico do Tiranitar. Bora. Agora vai. Deixa eu lembrar. Ele vai começar com o Goudra. Dá pra gente usar esse aqui mesmo. Vamos usar o nosso Ice Punch. Não, não. Ice Punch não. É o Goudra, né? O Goudra tem que ser o Earthquake. Ah, não. Mas depois ele vai trocar, né? Vamos já usar o Ice Punch porque ele vai trocar. Aí ele não trocou. Aí ele deu um ataque de fogo. Mas eu vou usar de novo que ele não vai... Que agora já era. Bom, levamos o Goudra. Aqui a gente usa o Ice Punch. Tá. Ah. Ué, ele não atacou? Ah, não. Ele colocou as pedrinhas. Tá. Vamos dar o Ice Punch. Levamos o Impal Down. Boa. Tá. O Es Slash não tem o que fazer. Vamos ter que dar o Ice Punch. Ele levou com... Ah, o Close Commod. Tá. Entendi. Ah, a gente tem que atacar primeiro. Todos os nossos Pokémons tem ataque Dark. O que a gente tem que atacar primeiro. Greninja. Se bem que o Crocodile tá com o item. Tá com o item que dá mais velocidade. Só que o ataque que eu der, ele vai ficar usando só ele. Vamos dar um KinoCoff pra já tirar o item. Ah... Mas é fantasma também. Foi super efetivo, mas não fez nada. Eita. Ele cancelou meu ataque. Ele tirou todos os meus ataques. Não, não é possível. O que que aconteceu? Tá. O nosso Greninja. Dark Pulse. Trocou. No Umberon. Não vai arrancar nada. No Umberon a gente precisa do ataque lutador. Stoutland. Stoutland tem ataque lutador. Super Power. Meia-vilha. Tá. Ele não fomos derrotados. Super Power de novo. Eita. Tá forte. Tá forte. Tá pior do que no outro, parece. Crocodile. Tá com o Strogo ainda? Não. Beleza. Ah... Vamos colocar... Boa. Ah, não levou. Não é possível. Crocodile ficou sonolento. Ih... Será que ele vai dormir no próximo turno? Tá. Ah, não levou. Agora dormiu. Pronto. Vamos dar um Max Guard. Pelo menos se ele acordar... Vai usar o Recover, não acredito. Vamos dar um Full Play. Acorda, acorda, acorda. Não, tá dormindo. Acorda agora. Ixi, quanto o Bastóis ele tá dormindo. Já era. Tenta acertar um Stealth Rock. Eita, vai fazer o Mega. O Mega vai atacar primeiro, não tem como. Tamo lascado. Já lascou tudo. Ah, a gente acordou. Acertamos o Stealth Rock. Beleza. Shift Tree. Leaf Blame. Ataca primeiro. Acamo primeiro, mas não levou. Vai Greninja. O Greninja tem que atacar primeiro. Dark Pulse. Tá. Levamos o Bastóis. Sobrou as Slash. Dark Pulse. Levou o Dark Pulse e trocou. Ixi, sobrou o Ombron. Ué. Ah, eles tão levando o Stealth Rock. Todos eles tão caindo pro Stealth Rock lá. Foi ferido pelas Pedras Invisíveis. Só sobrou os desses... Boa. Levamos. O último suspiro do nosso Crocodile que foi pra colocar o Stealth Rock. Levou dois Pokémons. Conseguimos. Olha só. Conseguimos XP. Mais Mint. Ampulheta pra gente fazer o nosso brinde ficar mais rápido. Um pouquinho de Wish and Peace. E aqui... Ah, os estilhaços do Groudon e do Kyogre. Verdade. Groudon e Kyogre. Já temos os estilhaços. Vamos pegar tudo. Ó, nossa barrinha aqui não tá cheia. Eu vou até colocar os itenzinhos pra cima e esses daqui pra baixo. Agora a gente só precisa subir pro próximo andar. E aqui temos mais um treinador. Vamos curar que a gente tomou sufoco. Tomou sufoco nesse primeiro, hein. Quem é esse? Vamos ver quem é. Bora. Setamos Sandstorm. Megazord. Megazord fala pontinho também porque ele é um robô, né. Ela é fogo e inseto. Ela não é nem voadora e... Ah, o fogo até fica. Mas ela não é voadora. Ela só é fogo e inseto. E eu acho que o pedra funciona também. Eu acho que o pedra vai dar mais dano. Só que ele vai trocar. Certeza que ele vai trocar. Não trocou. Usou bug e buzz. Ah, porque ele usou bug e buzz. Ataque bug e buzz. Eita, esse aqui é fogo e água. Fogo e água tem que ser ataque planta, né. Será que ele vai derrotar? Se ele der um ataque de fogo, ele derrota o nosso Chiffre Tri. Vamos de greninha. Ih, olha os nens. Olha os nens. Vamos ler greninja. Eita, já foi metade. Vamos dar que pulse. Eu coloquei o greninja porque eu sabia que ele ia dar uma porrada forte. Eu queria ver qual era o ataque. O Chiffre Tri, eu acho que ele vai atacar primeiro. Leafblade. Tá, levamos o Vulcan. Eu sabia que ele ia atacar primeiro, mas eu achei que... O pessoal empurrando meus pokémon pra baixo. Deixa meu pokémon aí. Meu pokémon foi embora. Ih, ataque fogo, hein. A gente não tem nenhum pokémon de água. Temos só os pokémons de terra. Vamos de Crocodile. Eles vão empurrar meu Crocodile também. Ele usou Hyper Voice? Tá, calma aí. Earthquake. Qualquer outro aqui. Ele atacou primeiro. Vamos do Stoutland. Vamos do Superpower. Eita, Fire Blast crítico. Caramba, esse Pyroirot aqui é forte, hein. Vai, Tiranitar. Earthquake. Tá, levamos com o Tiranitar, pelo menos. Blazik. Hum, o Blazik é muito mais rápido. Mega Blazik. Agora ele é muito, muito, muito mais rápido. É, a gente precisava ter segurado o nosso Greninja. Nosso Greninja foi... Foi à toa. Agora só sobrou o... Round Down. Dark Pulse. Já foi. E agora um pokémon de planta. No Koff pra tirar o item. E nem isso vai dar. Se a gente tivesse tirado o item antes... Tá, vamos lá. Esse é o nosso Megazord. Agora eu já sei os pokémons que ele tem. Vamos ver o que a gente vai fazer. A única alteração que eu fiz, eu tirei o nosso pokémon de planta. E aí coloquei o nosso Epple Down. Vamos ver então. Vamos com o nosso Tiranitar. Começar pra ser tal Sandstorm. A gente usou... O nosso ataque de pedra. Vamos tentar levar ela antes da gente... Bom, vamos levar. Tá, levamos o Volcarona. Dá pra levar mais um, hein. O Volcanion, ele vai ter ataque de água. Sai com o ataque primeiro. Tá, ele deu o ataque primeiro. Mas a gente levou o Volcanion. Não levou. Tá, mas beleza. Quase levamos. Eu vou guardar... O nosso Greninja. Eu acho que o nosso ataque elétrico... Ah, trocou. Pelo Chandelure. Tá. Meia vida já foi do Chandelure. Não tem problema. Se eu usar o Crouch... A gente leva o Chandelure. Beleza, foi de graça. Agora aqui seria bom a gente tirar o item dele. Mas eu não tô com o ataque de tirar aqui agora. Se eu trocar o Pokémon, ele vai virar Mega. Ele é só fogo inicialmente, eu acho. Ele não é lutador ainda. Bom, vamos dar um ataque enquanto ele vira Mega. E vamos ver se o nosso Stoutland segura pelo menos um ataque. Ah, ele vai dar um ataque lutador e o nosso Pokémon é normal. Ele vai dar um Close Combat. É, deu um Low Kick. Não foi Close Combat, mas fez um Low Kick. Tá. Ele é de fogo. Vamos de Greninja. Water Shuriken. Levou, 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 levou. Levou. Boa. Tá, Water Shuriken levou. Ih, outro Pokémon de fogo, hein? Water Shuriken. Levamos o Firewire. Agora tá mais fácil. A gente tem o nosso Greninja. Ó, agora vem outro Pokémon de fogo. Oxe, atacou primeiro? Ah, eu não ataquei. Water Shuriken levou, levou, levou. Levou. É, agora aqui não vai causar muito dano. Ih. Ah, ele recuperou a vida com o meu ataque, porque é ataque de água. Tá. Ah, agora lascou, hein? Todos os nossos Pokémon têm fraqueza. Vou colocar o Round Down. Que ele vai ser o primeiro a levar porrada. Tá. Foi um ataque de fogo, segurou. Dark Pulse. Boa. Quase derrotamos. Tá, ele levou. Mas agora a gente tem três Pokémons. Crocodile entrou. Earthquake. Levamos. Tá. Eu só usei estratégia errada na primeira batalha. Não tem problema. Estratégia errada acontece. Boa. Pegamos mais Mint. É, pegamos todos os itens que a gente pegou lá embaixo. Beleza. Então vai só acumular. Já está tudo acumuladinho. Tudo acumulado. E agora pra que lado a gente vai? Qualquer dos dois lados faz a mesma coisa? Acho que não, hein? Cada um tem uma escada diferente. Vamos pra esse lado aqui primeiro. Já foram dois treinadores. Aqui não tem treinador. Não tem nada pra cá. Então a gente veio pelo lado errado. Chegamos aqui. Ué, quem é você? Chegamos aqui em mais um, hein? Chegamos em mais um. Vamos manter esse time. Vamos recuperar aqui. Vamos manter esse time. Bora então. Meganeon. Ah, é o Meganeon. É o Meganeon e jogou o Meganeon. Entendi, entendi. Tá bom. Funcionou. Funcionou. A gente tem um ataque de gelo. Será que vai ser tudo Pokémon de planta? Vamos tentar dar um... Vai de planta, só que é terra também. Mas levou porque é ataque de gelo. Beleza. Deixa eu tentar virar aqui. Brilum. Ataque de gelo. Ele é muito rápido. Caramba, Brilum. Tá, fui surpreendido. Round down. Flame Tower. Ele é muito rápido. O que ele deu aqui de ataque? Match push. Ah, meu Pokémon é Dark. A maioria é Dark. Normal não pode, porque ele tá dando um ataque lutador. Bom, terra não é pra levar crítico. Vamos tentar dar um Stealth Rock, pelo menos. Tacou duas vezes. Tá, setamos as pedrinhas. Ah, será que ele vai tacar primeiro, né? Ele tacou primeiro, senão a gente podia recuperar a nossa vida, tá? Todos os Pokémons que entrarem vão tomar um pouco de dano. Ele é planta. Todos os nossos Pokémons aqui tem desvantagem. E já era, eu acho. Knockoff pra tentar tirar o item. E levamos, tá? Vamos tentar tirar o item. Os Pokémons deles são muito rápidos. Stalkman. Meu Deus, ele deu o Super Power. Ele tem o Super Power. Agora ele vai dar um ataque de planta. Doou. Meu Deus, é o treinador mais forte, o Megane. Pelo menos contra os nossos Pokémons, né? Que são todos de terra. Tá, vamos ver o que eu vou fazer. Tem que mudar a estratégia. Pronto. Dei uma alterada no nosso time. Entrou a Bombasnow e Archeops. Vamos ver então se vai dar certo. Nossa Bombasnow está aqui com o óculos do escolhido. E o nosso Archeops está com a faixa musculosa. Vamos lá. A Bombasnow. Já deixamos na neve. Já deixamos aqui a neblina. Nós temos um ataque de gelo, que é o nosso Blizzard. Vai funcionar. Um Lilabum. Lilabum vai segurar um pouco. Não segurou nada. Boa. Gostei. Gostei. Gostei assim. O Brilum vai atacar primeiro. Certeza. Ele levou. Tá. Vamos lá. O Brilum. O que vai atacar primeiro aqui? Bom, vamos tentar colocar o nosso Archeops, que ele entrou para isso. Acrobatics ou Fly? Fly. Tá. Eu vou voando. Ah, o Granizam me acertou. O Fly veio e levou o Brilum. O Brilum foi o que levou todos os nossos Pokémons. Serperior. Ah, vamos tentar Fly. Tá. Voamos. Ele errou o ataque. Agora a gente vai descer. Levamos. Tá. Ah, Sceptile, Fly. Ih, Mega Sceptile. Ele vai atacar primeiro. Tomara que seja um ataque fraco, hein? Primeiro ataque dele vai ser o ataque do quê? Meu Deus do céu. Tô nervoso. Leafstorm, ataque de planta. Evitei o ataque. Boa. Voamos. Tentou um Dragon Pulse. Eu evitei. Descemos, levamos o Mega. Tá. Agora o Meganeon. Eu vou fazer aqui. Não, eu não vou fazer. Vamos no fácil. Vamos de Fly. Porque vai que muda algum status dele, né? Trocou com o Tor Terra. Foi inteligente. Pena que é ataque voador. Funciona. Vamos de Fly de novo. Não acredito que o nosso Arqueóx vai levar todos. Quase levou o Meganeon. Não levou o Meganeon. Meu Deus. Tem que ser o Fly agora. Funcionou o Fly. Estamos voando. E boa. Descemos, descemos. Não levou. Ih, agora sobrou um Pokémon só, hein? Bom, vamos lá. Contra ele. Flemital. Boa. Levamos o Meganeon. O Arte Ops levou todo mundo. Boa. Pegamos nossos itens. O nosso Arte Ops levou todo mundo. Vocês estão vendo que cada treinador tem meio que uma especialidade. O lá de baixo parece que ele era de água. Porque ele tinha o Blastoise. O segundo era de fogo. Que a gente pegou o Mega Blaze. Esse aqui era de grama. Tem um Mega Man ali. E tem uma mocinha ali embaixo. Eu acho que eu consigo descer por aqui. Acho que eu consigo cair nele ali. Boa. Tá, cair na mocinha. Beleza. Ah, tem como chegar nela. Tá, tranquilo. Chegamos nela aqui. Eu não sei quem é. Então eu não sei qual que é o tipo dela. Isso é um problema. Vamos entrar com o nosso Abomasnow. E torcer para dar certo. Abomasnow. Ah, inseto. Que boa. Agora que eu tenho um monte de Pokémon de planta, vai ter inseto. Se eu não levar, ele me leva. Já era. Inseto. O nosso Arte Ops pode ser a estrela de novo, hein. Se for inseto, né. Só tem um inseto até agora. Não tem nenhum ataque bom aqui. A gente já setou. Ele vai dar um ataque de inseto. Eu não posso colocar nenhum Pokémon Dark e nem Grama. Vamos entrar com o nosso Arte Ops. Tá, ataque fraquinho. Beleza. Fly. Voamos. Ah, ele veio um Mimikyu. Beleza. Só isso. Descemos com o Fly. E ele deu um Playlux. Acabou com toda a nossa estratégia. Tá. Mimikyu. Ele é fada fantasma. Tem um monte de Pokémon Dark. Eu tô com medo dele trocar. Ah, ele vai trocar com o Pokémon Inseto e já era, né. Talvez um Round Down. Vamos fazer assim. Dark Coast. Ele levou. Ih, aí já era. O Mimikyu vai levar todos. Agora já era. Knock Off. Trocou. Então agora eu só posso ficar dando o Knock Off. Já era. Piranitar. Ele vai trocar ou ele vai atacar primeiro. Tacou primeiro e a gente segurou. Então tem que levar. Tá, levamos um Inseto. Bom. Outro Inseto, mas ele vai atacar primeiro. Se ele atacar primeiro, já era. Ah, é a Mega Bedrill. Vai atacar primeiro. Mas por que que tem um Mimikyu? Se for tipo um time de Insetos e tem um Mimikyu? Aí não tem lógica. Tá, ele levou. E trocou pro Verus Pequeno. Agora já era. Já era muito. Ih, ele trocou pro Mimikyu. Levamos o Mimikyu. De graça. Beleza. Deu Fox. Fogo. Pra gente atacar primeiro. Que não vai fazer diferença. Ah, ele flinchou, parece? Vamos tentar o World Shard. É, não ficou muito. Tá. Ah, agora ele tá com o primeiro. Deve ter se bufado, né? Agora já era. Tá. Perdeu porque não perdeu o nosso At-Ops pro Mimikyu. Tá, vamos lá. Tivemos duas substituições. Entrou o nosso Ex-Cadril. Pra derrotar o nosso Mimikyu. E entrou a nossa arma secreta. O nosso Mandibus. Bora lá. Vamos começar com o nosso Round Down. Vamos dar um Ex-Flare. Ele setou o Stick Web. Ele sempre faz isso. E ele fica vivo por causa do Focus Ash. Agora ele vai trocar pro Mimikyu. É certeza que ele vai trocar pro Mimikyu. E a gente entra com o nosso Ex-Cadril. Ele só entra pra colocar o Stick Web. Só faz isso. O Ex-Cadril, ele tem quebra-molde. Tá vendo? O quebra-molde a gente vai atacar e vai quebrar qualquer status que o Mimikyu tenha. Principalmente aquele que ele não toma o dano completo no primeiro. Ele vai levar do Iron Head. E a gente leva o Mimikyu. Beleza. Acabou o Mimikyu. Nós estamos no Sol. Então o ataque de fogo está mais forte. Se eu conseguir dar um Rapid Spin, não deu. A gente ia limpar os efeitos do terreno. Tá. Pokémon de fogo. Vou entrar com o nosso Tiranitar. E vamos dar um Earthquake. Marque leve. Levou o Delphox. Beleza. E está setado o Sandstorm. Vai ser a Bidrill. O ataque da Bidrill já vai ser o ataque de Utherm. E já vai trocar para o Jolteon, talvez. Ele vai atacar primeiro. Vai levar o nosso Tiranitar. E vai entrar o Jolteon. Infelizmente, Tiranitar setou o Sandstorm. Mas vai ter que ser sacrificado. Beleza. Ele trocou. Ah, entrou o Verps. Verps, quem? Tá bom. Vamos, Jarchops. Fly. Não funcionou. E agora o Fly acerta. Ah, não levou o Verps, quem? Tá. Mas agora leva, hein? Agora vai levar. Fly. Um Ghost. Outro Ghost. Ah, falhou o nosso Fly. Boa. Aí, agora também dando tudo certo. Aí não dá. Fly foi super efetivo, mas não vai levar. Agora ele vai usar. Vamos tentar dar o Acrobaticus primeiro. Tá, levamos o Verps, quem? Jolteon. O nosso Pokémon vai tomar. Então a gente coloca Abomasnow, planta. Não vai tomar. Ah, como assim? O que aconteceu? Aí deu o Volt Switch. Tá. Ele deu o Volt Switch e trocou pra Bidrill. Se ele trocou pra Bidrill, ele vai dar um ataque de planta, de inseto agora. A gente entra com o Arqueops. É, deu bastante dano. Vamos tentar dar um Fly. Não acertou. Leva a Bidrill, leva a Bidrill. Levou a Bidrill. Tá, levamos o mais difícil. Ribombi, vamos dar um Acrobaticus. Ah, ele ataca primeiro. Tá. Vamos de Round Down, vamos dar um ataque de fogo. Max Flare. Max Flare, ataca, ataca. Acertou, beleza. E vamos dar um Max Flare aqui. Ele levou primeiro, tá. Abomasnow, Abomasnow não vai levar de muito dano. Energy Ball. Boa, levamos o Jot. Tá, finalizamos. Não precisamos nem da nossa arma secreta. Guardamos o nosso Mandibus. Mas eu acho que eu vou manter ele pro time pra próxima batalha. Vamos curar. E vamos ver. Foi inseto, planta. Esse aqui veio o Mega Bidrill. Qual que será daquele cara ali? Deixa eu ver como que eu faço pra chegar nele. Ah, é só descer aqui. E vamos lá pro Mega Man. Chegamos no Mega Man. E aí, Mega Man? Qual será que é o tipo do Mega Man? Acho que a gente já enfrentou quatro. Esse aqui vai ser o quinto, hein. É, realmente esse aqui é o nosso quinto duelo. E eu não sei nem com o que começar. Vamos começar com o nosso Tiranitar. Vamos ver o que que ele tem. Ó, vai ser elétrico. Eu acho que vai dar um pouco bom, hein. Earthquake. Mas eu não sei se ele voa. Se ele voar... Ah, entrou o Stilix. O Stilix vai virar Mega agora. O Stilix é Metal, né. Ele vai virar Mega. Que ataque que ele vai dar no nosso Tiranitar. Vou tentar colocar o nosso quase Excadrill. Vamos ver. Se a gente tanca. E o Excadrill ele vai ficar mais rápido, né. Com o... Com o Sandstorm. Meu Deus. Não leva, não leva, não leva, não leva. Colocou Stealth Rock. Tá. Mega Stilix. Eu não sei se o Earthquake pega. Se pegar, já era. Boa, pegou. Levamos o Mega. O Mega dele a gente levou. Ih, lutador. Lutador e Inseto. O nosso Pokémon não é Dark. Isso é bom. E ele também não é nem pedra, nem nada. Só que, contra Lutador e Inseto. Eu só vou ter os nossos Pokémons Voadores. Eu acho que ele vai dar um ataque lutador. Vamos colocar nosso Mordybuzz. Vamos ver o que vai dar. Stilf Rock arrancar muito, né. Eu vou tentar dar um Roast. Tá. Então funcionou a nossa estratégia. Arthrox. Fly. Roast. Eita, como que ele acertou? Será que é... Ah, eu acho que o nosso Fly não funcionou, né. Só pode. Ele vai dar um ataque lutador. Eu vou tentar entrar com o nosso Rondown. Flame Tower. Levamos o Heracross. Eu nem sei que tipo que é esse Pokémon. Por ser uma chave, ele parece ser metal. Eu só penso no fogo. Mas ele deve ser metal e alguma outra coisa. Ele não deve ter fraqueza com o fogo. Ele colocou espinhos. O Pokémon quer entrar aqui. Agora vai tomar 50 de dano. Ó, o Nex Flare. Ataca primeiro. Ataca primeiro. Ataca primeiro. Levou o Mega. Ih, sobrou o Ferrotorne. Ferrotorne. Eu sei que todo mundo usa ele aqui. Eu tenho que torcer. Ele vai atacar primeiro. Atacão primeiro. O que que veio agora? Eu lucário. Lutador. Bom. Ele é lutador e Steel. Flame Tower. Ataca primeiro. Atacão primeiro. Bom, esse foi mais fácil. Levamos de primeira. Vamos pegar tudo. Esse aqui a gente levou de primeira. Tá. Só ficou faltando um treinador. Que eu acho que ele tá mais pra cima. A gente só precisa achar um jeito de subir. Ah, é aquele ali, ó. Não, faltam dois, né. São sete. Ó, a gente derrotou o primeiro lá embaixo. Megamente. Depois o Megazord ali. Tem mais um pra cá que a gente derrotou. Não tem? Não. Depois foi o Megânion ali em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o sexto. Só se tiver mais um lá pra cima. Vamos tentar chegar nesse aqui agora. Bom, acho que é por aqui. Boa, é pra cá mesmo. Tá. Eu não caí pelo menos. Ahn, e agora? Bom, vamos tentar com esse time. Vamos entrar com o nosso Tiranitar. Rotom. Eu acho que agora é elétrico, hein. Se for Earthquake. Entrou um Rotom de grama. É de grama aquele cortador de grama, não é não? Se ele for grama. O nosso Pokémon de fogo. Tomara que ele seja grama. Opa, deu um ataque de grama, hein. Isso é um sinal. Vamos tentar Max Flare. Leva, leva, leva. Levamos o Rotom. Tá. Tem que é agora... Outro Rotom. Só que esse aqui é a geladeira, né. Eu não sei se é geladeira. Se for a geladeira, é melhor a gente tirar e colocar um Pokémon de grama. Se ele for de água, não vai causar dano, pelo menos. Opa, parece que ele usa um ataque de... Ih, agora ele vira um ventilador. Bom, eu acho que eu não vou atacar primeiro, né. Não. Isso aqui deve ser voador. Por ele ser ventilador, deve ter virado voador. Tiranitar. Vai entrar o Sandstorm. A gente tem Ice e Pedra. Eu vou dar ataque de pedra. Ele deixou a gente burn, mas eu levei. Agora é a máquina de lavar ou a geladeira. Eu acho que é a geladeira, né. Que eu falei aqui. Mas aí ele é água. Se ele for geladeira, é água. Vamos tentar colocar o nosso Air Chops. Esse ele não toma muito dano. Ixi, levou o nosso Air Chops. Mudbuzz. Toxic. Deixou intoxicado. Beleza, ele deixou a gente pegando fogo. Protect. Ele também não atacou, parece. Roast. Ele bateu e trocou. Eita. Será que esse aqui é a geladeira? Se for a geladeira. Não é a geladeira. É a geladeira? A geladeira, ela é gelo, né. E todos eles são elétricos. Vamos setar o Tiranitar pra setar o terreno. O Thunderbolt, tá. Earthquake. Não levou nada nesse. Aí, lascou. Mudbuzz. Nada de dano. Tentava um Brave Bird. Causou nada, nada, nada de dano. E ele causou e ainda trocou. Vamos entrar de Excadril. Earthquake. Boa, ele colocou o Rotom de Fogo. Tá. Earthquake de novo. Boa. Levamos dois Rotons de uma vez. Agora é o Rotom normal, eu acho. Ele é só elétrico. Boa. Agora é o Rotom de Água. Aí é que lasca tudo. Iron Red. Ah, não arrancou nada. Tá, não arrancou nada da gente também. Vamos tentar. Levamos. O que sobrou? Acabou. Tá, levamos ele. Era só Rotom. Demorou, mas a gente levou. Tá, conseguimos levar ele. E agora? Será que tem mais algum? Eu não sei nem pra onde ir agora. Parece que aqui já é o topo. Ah, tem um carinha ali, eu acho, hein. Tem o último ali. Tá, então tem como a gente subir até lá. Só preciso saber. Tem que ir lá naquela escada. Aquela escada vem dali. Vem do nosso Megânion. Tá, é só a gente chegar no Megânion. Bora. Já cheguei no Megânion. É pra esse lado de cá. Então é só vir pra cá. Agora é o último, hein. Eu acho que a gente enfrentou todos. Aqui tem três. Tem a mocinha ali dos insetos. São quatro. E tem os dois lá de baixo, que são os cinco e os seis. Esse aqui é o sete. Só falta ele. Só que agora eu tô com medo, porque os nossos pokémons deram bom nos dois últimos. Eu tô achando que nesse aqui não vai dar. Mas vamos ver. Vamos ver o que que vai dar. Entra com o Tiranitar. É fogo ou é terra, será, hein. Eu tô imaginando se é fogo ou é terra o treinador, tá, pessoal. Não o pokémon. Vamos tentar dar gelo. Não levou. Ele deu earth power e já era. Tá aqui. A gente ataca primeiro. Earthquake. Levamos ele. Agora é tudo misturado, hein. Iron Head. Eita, o Mega Altar. Mega Altar é legal, hein. O Iron Head quase levou. Gostei. Gostei disso. Nossa, ela quase morreu sozinha por causa do granizo. Eu acho que eu vou atacar primeiro. Ela atacou primeiro, mas ela morreu por granizo, tá. Por granizo não, por ser de storm. Não, é o granizo mesmo. Tá com o hail aqui, granizo. Agora vem a questão. Nossa. Eu acho que... Eu acho que a gente não vai se dar muito bem aqui não, viu. Vamos tentar dar um Toxic. E deixar que ele se lasque. Salamence foi envenenado, beleza. Protect agora. Ele deu o Roast, aí lascou. Ele vai dar o Roast. Brave Bird. E tirou um pouco mais. Eu acho que ele vai dar o Roast de novo. Deu Dragon Dance. Agora lascou. Eu vou ter que se proteger e torcer pra não funcionar. Protegeu. Ele usou o Roast, aí lascou. Brave Bird. Ele deu um ataque. Vai, 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 vai. Boa. Boa. Levamos. Tá, levamos. Agora é planta. Eu... Será que eu vou atacar primeiro? Taquei primeiro. Seguramos no Roast. Meu Deus. Brave Bird. Leva, leva. Não, não levou. É. Levou o nosso Manjibus. Tá, mas eu tenho o nosso Archops. Uso o Fly. Ele usou o Blizzard. Errou. A gente levou. Tá. Caesar. Tem que funcionar o Fly também. Funcionou o Fly. Funcionou o Fly. Nossa. Tem que ser um ataque de fome. Dá um turn e ataca primeiro. Não, ele atacou primeiro. Rondown. Flame Tower. Levamos o Caesar. Ah, o Banette vai ser o Mega. O Banette Mega fica só fantasma, eu acho, né? Ah, mas ele já usou o Altaria, né? Daque Pulse. Levamos. Ele já usou o Altaria, é verdade. Derrotamos. Conseguimos de primeira. Não acredito. Eu levei muita porrada. Eu achei que eu não ia conseguir dessa vez. Agora acho que é só subir, né? Já foram seis. Sete com esse daqui. Bora. Só subir. Ih, rapaz. Tem um monte de Mega aqui. O que aconteceu? Um monte de Mega. Ó, tem o Kangaskhan. O Heracross, que eu acho legal demais. O Sizer. O Heracross, não. Eu errei. Esse aqui é o Pinsir. Esse é o Heracross. Venossauro. E o Septyle. Tá, não tem mais nenhum. Eu não vi nenhum Charizard, né? Ah, e tem Abedril ali em cima. Tem Abedril ali também. Tá. Ixi, o cara tá aqui de novo. Acho que eu estou brincando? Quando estiver subindo, eu estarei lá. Quando estiver batalhando, eu estarei lá. Quando estiver acabado, eu estarei lá. Parabéns por concluir a Mega Torre. No botão ao lado, você pode pegar o Mega Ring. E no lado esquerdo, pegue um livro. Nele, você vai escrever apenas duas cores. Seu Mega Favorito. E uma Pedra Mega para um Pokémon. Assine e deixe com o Senhor Barriga. Duas cores, que eu acho que é para pintar o nosso negócio de vidro. Meu Mega Favorito. E uma Pedra Mega que eu quero. Tá. E deixe com o Senhor Barriga. Beleza. Deixa eu pegar aqui o Mega Ring. Mas eu já tenho, né? Vamos até colocar aqui, ó. Nosso Bracelete. Pronto. Agora sim, eu estou Mega. Não estou mais Gigantamax. E vamos pegar um livro. Ih, já está faltando seis livros, hein? Já seis pessoas já fizeram. E agora bora. Bora para a nossa casa. Eu vou até descer aqui para ver se eu não esqueci nada. Mas eu lembro que eu enfrentei sete. E a gente vai para a nossa casa. Bora. Bom, pessoal. Agora que finalizamos o evento. Precisamos fazer a nossa parte. Que seria colocar o nosso livrinho aqui. Mas a gente tem que preencher. Então nós temos que colocar as nossas cores. Eu vi que o Segara já colocou amarelo e azul. Então eu vou colocar amarelo e azul claro. Só para ficar um pouco diferente. Eu sei que tem o vidro azul claro. Então acho que vai funcionar. O meu Mega Favorito. Eu não sei se vocês sabiam. Mas com certeza o meu Mega Favorito. É o Charizard. X. Que é aquele azul. Que é preto com azul. Na verdade ele é preto com azul. Então com certeza o meu Mega Favorito. É o Charizard X. E a Pedra Mega que eu quero. Mega. Vou colocar aqui. Pedra Mega. Eu vou pegar a Pedra Mega do Blaziken. Eu já queria pegar a Pedra Mega do Blaziken. Eu acho bem legal. Ele foi o nosso Pokémon inicial. Então nós temos que fazer o Blaziken perfeito aqui na série. Ele tem que conseguir. Então o nosso Inicial Perfeito. E o Blaziken. Quando ele vira Mega. Ele fica muito, muito top também. E é muito chato da gente conseguir a Pedra Mega dele. Então eu acho que eu vou pedir a Pedra Mega do Blaziken. Que é mais fácil. A do Charizard X. Eu já tenho. Vocês me deixaram algumas dicas. De algumas pedras. Mas eu também tenho algumas pedras. Então eu vou dar um Assinar aqui. Nilzinho. Assinar e fechar. Pronto. Está aqui o nosso livro do Nilzinho. Amarelo e Azul. Claro. O favorito é o X. E o Blaziken. Vamos colocar aqui. Olha só. Tem um livrinho aqui. É o do Nen. É o do Nen. Vamos ver o que o Nen escreveu. Ele quer. Azul e Rosa. Por causa do Nen e da Nenha. Beleza. O Mega favorito. É o Mewtwo Y. E o Charizard X. Ele também gosta do Charizard X. E as pedras que ele quer. É do Altar e do Charizard. O Altar é difícil de conseguir também. Deixa eu devolver aqui. Foi só para a gente espionar. E as dicas que vocês deram. De algumas pedras Mega. Vocês falaram Heracross. Eu já tenho a pedra do Heracross. O Heracross é muito bom mesmo. Eu já consegui a pedra Mega dele. Vocês falaram do Garchomp. E o Garchomp. É um dos que eu ainda não consegui. Mas a gente consegue. Ficando lá no deserto. A gente até que consegue pegar. Então não é tão difícil. Dá para a gente ir lá. Para tentar pegar. Vocês falaram de Banette e Subway. Eu tenho aqui. O Banettite e o Sublenite. Eu também tenho Subway. Salamence. Vocês também falaram Salamence. Eu não tenho. Com certeza eu não tenho. Vocês falaram Lucario. Lucario eu tenho aqui também. O do Ganger. Eu também consegui pegar. Também é muito bom. Falaram também do Swampert. Swampert eu tenho até duas aqui. A da Lupane. Vocês falaram. E a da Lupane eu não tenho. Mas eu acho que eu não vou usar. Mas falaram também da Lupane. Para eu não esquecer. E isso foi isso mesmo. Vocês falaram bastante do Heracros. Então Heracros a gente já tem. Então eu já tenho. Bidril. Slowbro. Kengascan. Pinsir. Venossauro. Pidgeot. Alakazam. Lucario. Camerupt. Houndown. Sharpido. E Sizer. Subway. Swampert. Banette. Gengar. Charizard X. Eu já tenho. Abisol. Ampharos. Magnetic. E o Heracros eu já tenho. E é claro. Não posso esquecer. Da nossa Mega Mewtwo Y. A gente tem a pedra Mega do Mewtwo Y. A gente vai precisar de um Mewtwo para poder usar ela. Então agora sim. Cumprimos a nossa missão. O nosso livrinho está aqui. Assinadinho pelo Nilzinho. Então bora. Vamos lá para a nossa casa. Porque conseguimos. Derrotamos o evento dos Megas. A partir de agora. Podemos usar Megas. Evoluções. E nós já temos. Ah verdade. Eu tenho a Mega do Tiranitar também. Verdade. Já está no nosso Tiranitar. Level 100. E nós já temos então a nossa Pedra Mega do Tiranitar também. Então esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fizemos aqui o evento dos Megas. Conseguimos então liberar o nosso bracelete. Agora nós podemos usar. Vamos poder usar então no nosso ginásio as Pedras Megas. Então isso aqui vai ser muito bom. Então se você curtiu esse vídeo aqui. Já deixa o like aí embaixo. Que ajuda bastante na divulgação. Compartilha com seus amigos. Para a gente chegar então na nossa marca de 2 mil inscritos. Para isso também. Fala para eles se inscreverem no canal. Você se inscrevendo. Você se torna um inscrito do Nilzinho. Do melhor canal de Pixelmon aqui do YouTube. É brincadeira. Mas é um ótimo canal de Pixelmon no YouTube. Então fiquem aí. Se inscrevam também. Ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Lembrando vídeos todos os dias. Às 9h45 da manhã. Todos os dias vídeos de A Lenda dos Campeões. Eu estou doido para ver então como que vai ficar aquele círculo lá em cima com as nossas cores. E isso vai ficar então para o nosso próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui! 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 Fui!